Se essa lua, se essa, não fosse minha, eu andava, eu andava pra brilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante, só pra ver, só pra ver meu bem passar Nessa lua, nessa lua, tem um poste, que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele, mora um anjo, que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei, meu coração Tu roubaste, tu roubaste o meu também Se eu roubei, se eu roubei, meu coração Foi porque, só porque, se quero ver Se essa lua, se essa, não fosse minha, eu andava, eu andava pra brilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante, só pra ver, só pra ver meu bem passar Nessa lua, nessa lua, tem um poste, que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele, mora um anjo E roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei, meu coração Tu roubaste, tu roubaste o meu também Se eu roubei, se eu roubei, meu coração Foi porque, só porque, só porque, te quero ver Se essa lua, se essa lua, fosse minha Eu andava, eu andava pra brilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante, só pra ver, só pra ver meu bem passar Nessa lua, nessa lua, tem um poste, que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele, mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei, meu coração Tu roubaste, tu roubaste o meu também Se eu roubei, se eu roubei, meu coração Foi porque, só porque, te quero ver Se essa lua, se essa lua, fosse minha Eu andava, eu andava pra brilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Só pra ver, só pra ver meu bem passar Nessa lua, nessa lua, tem um poste, que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele, mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei, meu coração Tu roubaste, tu roubaste o meu também Se eu roubei, se eu roubei, meu coração Foi porque, só porque, te quero ver Obrigada Aplausos Obrigado.